Música Gente, eu tô do lado de fora, tô aqui ó, muito bem acompanhada dos meus convidados O PM Reinaldo que tá aqui, o Rani Miro e o Taviano Costa que hoje está em uma emoção pura O Taviano tá fugindo, deixa você ver Eu não sou abelhudo rapaz, não quero entrometer nesse assunto não E aqui o Gilberto Miranda que vocês já conhecem, que está sempre dando uma força no nosso programa Ele que trabalha com os animais de uma forma, acho que é uma relação muito íntima que você tem com todos os tipos de bichos É verdade Gilberto? É verdade Adriana, e exatamente por isso que nós viemos hoje aqui no teu programa é show Nós recebemos um pedido muito curioso pra fazermos um filme, um longa metragem No qual nós vamos ter uma cena de algumas abelhas atacando uma pessoa Ou seja, cobrindo o rosto e em cima do corpo dessa pessoa e abelhas voando por todos os lugares Nós temos esse VT aí? Não, nós temos um pupurri de alguns filmes, de alguns comerciais pras pessoas identificarem o nosso trabalho É o seguinte, libera o VT, vamos dar uma olhadinha como é que é o trabalho do Gilberto Miranda E em seguida, eu queria conversar com ele, que é o homem que vai se arriscar de verdade aqui Aqui é o Toninho, o Toninho é conhecido como SOS abelhas no Brasil inteiro Quando tem algum problema de abelha em casa, em determinadas prefeituras, em determinados locais, ele é chamado pra recolher essas abelhas no Brasil inteiro Toninho, você não tem medo de abelha, é isso? Já tenho hábito já, eu já mexo com há 17 anos com abelha, já tenho hábito Quantas picadas você já levou? Já levei mais de 10 mil picadas já Mas tem gente que morre com uma picada só, não tem? Tem, quem tem sensibilidade alérgica ao veneno é perigoso me dar choca na pilata, quer morrer O problema é o seguinte, eu não sei se eu tenho essa sensibilidade, então eu vou um pouco mais pra lá, vocês vão acompanhar Você tem essa sensibilidade, Otaviano? Cuida aí, Toninho Deixa eu fazer um desafio aqui pro Otaviano Não, não, pra mim não, vamos fazer um desafio Vamos pegar ali, tem que puxar, pegar ali a abelha, levantar Eles que são todos, vamos lá, emoção, eu quero ver 60 mil abelhas daqui a pouquinho, mas antes, antes, Gilberto, calma, calma, calma Antes, antes, nós vamos ver aí o VT, libera o VT Estão acompanhando aí alguns trabalhos do Gilberto Miranda São muitos, é claro que a gente não vai conseguir mostrar todos Porque senão a gente passa a madrugada na Rede Record mostrando aí tudo que o Gilberto já fez Ele tem uma relação com os animais muito bacana Todos os tipos de animais, vocês estão vendo aí, de abelhas a tigre Aliás, leão também, daqui a pouquinho no palco uma tigresa, um avestruz Daqui a pouquinho uma ursa no palco vai ser uma confusão hoje danada Um programa cheio de emoções aí pra vocês Você sabe que o urso é o único predador do homem Então por isso que realmente é um animal muito perigoso Porque ele é o único na natureza que é o predador do homem Nenhum outro animal é predador de homem, a não ser o urso Então o urso, por isso que se torna muito perigoso Certo, daqui a pouquinho nós vamos ver mais um pouco desse VT Mas agora eu vou voltar, ele que tá todo de branco ali É pra poder ajudar a colocarmos as abelhas sobre o Toninho Então nós vamos juntar milhares delas, né? À medida que nós vamos tirando as colmeias E vamos começar a colocar daqui um pouco em cima do Toninho essas abelhas Tá, mas por que que ele que vai colocar? Tá todo protegido e o Toninho não tem proteção nenhuma, Gilberto? Exatamente, pra mostrar o risco que é Então, por exemplo, como ele não tem o costume, não tem o manuseio de mexer com abelhas Eu vou mexer com as abelhas conjuntamente com ele e colocar em cima do Toninho Por favor, pode começar, Toninho, você tá preparado? Ah, já estou sim Tudo bem com você? Tudo bem Então tá bom, vamos ver aí o trabalho Disseram que o Zé Pedro ia nos ajudar? Não, o Zé Pedro, ele tá bem lá, ele não quis vir mais nem Zé, vem pra cá, você tem tempo Nunca pensei, nunca, nunca São mais de 60 mil abelhas Tá vendo? Olha que aflição O Ranimiro não tá com medo nenhum, o PM Reinald também não tá, né? Nem um pouco, mas eu prefiro o produto final delas, é muito mais doce Ah, ele prefere o mel, tá certo Elas tão começando a voar um pouco mais do que eu gostaria Né? Sinceramente, eu tenho mais medo de abelha do que de um bichão como um tigre O ataque das abelhas assassinas, veja só Toninho Otaviano que trabalhou em rádio, ele pode narrar aí um pouquinho, narra pra gente um pouquinho do que está acontecendo, Otaviano Veja só, agora esse é o Toninho, o Toninho será coberto por uma camada de 60 mil abelhas assassinas São abelhas especificamente africanas, trazidas e criadas por essa galera que promete ver o Toninho Arrumamos um assistente, claro, Ranimiro Ranimiro, cuidado Ranimiro Vejam só momentos de emoção Nesse momento 60 mil abelhas começam a tomar conta do corpo de Toninho Cuidado Agora, tá caindo, caindo Abelha Abelha É o momento, momento Deus do céu O que será? Será? O que irá acontecer? Agora o Silvio, Silvio, Silvio Mas veja só Se você não tá meu abelha O Lombardo, o que ele vai ganhar? Oi Silvio, ele vai ganhar um pote de mel e muita picada Gente, olha só o Toninho Tá mexendo nas abelhas As abelhas estão enlouquecidas Eu não sei se vocês estão conseguindo ver O câmera tá aqui Eu tô um pouquinho de lado, gente Porque sinceramente eu tenho um pouquinho de medo Então eu tô saindo um pouquinho Mas eu tô acompanhando aqui O Ranimiro não tem medo nenhum Tá aí firme e forte Colocando as abelhas E tá ficando cheio de abelha também O Ranimiro E eu tô aqui no cantinho Com o PM Reinaldo Com o Taviano Costa Gente, literalmente hoje A sua esposa vai te achar doce Mas olha só É, o Reinaldo acabou de dizer Eu repeti Literalmente a mulher dele deve achar ele um doce É, tá certo, olha só Adriana, o grande desafio Que nós colocamos pro Toninho É depois de o corpo tá todo coberto Ou seja, o peito e o rosto Ele vai dizer É show Mentira Que depois do corpo cheio de abelhas Ainda ele vai falar Vai falar Mas vai entrar abelha na boca dele Não é Nunca pensei Sai daqui, Ranimiro Sai, sai Você que é todo maluco Eu não sou Olha só O Gilberto tá dizendo que treinou A semana inteira com o Toninho Cara, olha a situação do Toninho Nos olhos No nariz Na boca Zé Pedro Vem pra cá Tá me dando uma coceira Pelo corpo inteiro Gente, que medo Zé Pedro Deixa você ser frouxo Vem pra cá Nunca Ranimiro Tá todo feio Seja homem Vem pra cá Nunca Ranimiro Como é que você não tem medo Dessas abelhas todas Já tá bom, né gente Não precisa mais, né Gilberto Tem abelha pra caramba aí E tem abelha voando Tem uma abelha dentro do Ah, não Não Vão todas pro Toninho Porque ele tá acostumado Eu tô afim de ficar meio distante Mas eu vou ter que invadir Parece aqueles É... Tem uma abelha e você Sai, Ranimiro Ai, que aflição Caramba Deixa eu chegar pertinho do Toninho Mas as abelhas vão ficar no meu cabelo Gilberto vai ser uma loucura Não vai Essa fumaça que nós colocamos nela um pouquinho Elas ficam um pouco atordoadas E outra Que nesses... Nesses... Nesses favos aqui que você tá vendo Nós temos bastante mel Então o que que ocorre com essas abelhas Elas enchem bastante a sua barriga Ou seja, elas comem Né Olha aqui Então elas comem o mel À medida que elas comem o mel Elas ficam pesadas E com a fumaça então Aí que elas não voam Elas ficam mais ainda É... Como é que eu vou te dizer Mais lentas E por isso que elas permanecem ali Olha lá Tá no peito dele Olha a situação do Toninho Que profissão é essa Toninho Ele gosta Olha só Toninho vai jogando nele Toninho Tá pra falar É show? Elas vão entrar na sua boca Toninho Hã? Close no Toninho Por favor Close no Toninho É show Qual que é a sensação? É um monte de cosquinha Aquelas fases Cosquinha Tudo certo Toninho Vamos aplaudir muito aqui Este homem Maravilhoso Corajoso Gilberto Você sempre arrebenta Tá ótimo Já falou É show Toninho Pode tirar essas abelhas De você Pode tirar Palmas aí Mais palmas Para a plateia Para o Toninho Que realmente Mostrou que é corajoso Caramba Caramba Olha só Só o Gilberto Miranda mesmo Ele que é um profissional De mão cheia Olha que loucura Cadê o Zé?